Olá pessoas, aqui quem fala é o Lion do Portal Central e hoje eu tenho uma mensagem importante para todos vocês que estão sabendo dessa recente notícia sobre a Copa do Mundo, da qual foi o meu anúncio de que não irei mais viajar com a seleção brasileira para participar dos jogos do time. Foi ontem mesmo que eu postei um vídeo anunciando essa minha decisão, explicando os motivos de eu ter tomado essa postura e falando sobre o que aconteceu. Minha proposta com o vídeo foi simples, foi anunciar minha decisão e justificar ela para vocês. Eu acredito que todos tenham o direito de saber o que aconteceu e porque essas coisas estão rolando, mas infelizmente deu para ver que as coisas estão tomando uma certa proporção e que muitos estão agindo de maneira errada. Diversas pessoas estão indo para as redes sociais e outras plataformas para ofender, questionar e fazer outros assédios com os jogadores, e isso é algo que nunca deve ocorrer. O motivo de eu não ir para a Copa é justamente pelo fato de que as pessoas estavam ofendendo, xingando, ameaçando e sendo extremamente tóxicas comigo, e agora, muitos estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que com outras pessoas e alguns jogadores. Galera, isso não é a coisa certa a se fazer. Para início de conversa, eu em momento algum citei algum nome, citei algum evento, seja de jogador, seja de membro do time, da comunidade, não interessa. Eu não apontei ninguém no vídeo, justamente para evitar que isso acontecesse. Eu não comentei sobrenomes para que ninguém passe pelas mesmas coisas que eu passei nos últimos meses. E mesmo tomando essa atitude, alguns ainda estão fazendo isso. Portanto, eu peço encarecidamente que ninguém seja tóxico, ninguém ofenda e ninguém xingue as outras pessoas por causa desse evento. Já basta todo o ódio que ocorreu desde a formação do comitê. Afinal, respondendo ódio com ódio, a gente é tão ruim quanto os próprios haters. Então, ponham isso na cabeça. Quero deixar bem claro também que eu não citei nomes, não apresentei provas e eu nem planejo apresentar provas e nomes. Vejam bem, a situação já está ruim do jeito que está. Imagina se eu ficar apontando dedo e ficar postando print. Sem falar, eu acho que seria uma exposição bem ruim mostrar as coisas que os membros da seleção já falaram. Então, eu não vou apresentar provas publicamente, até porque ninguém aqui precisa ver essas provas do que ocorreu. A única que realmente precisa saber essa história por completo, com provas e nomes apontados, é a justiça e não os espectadores dessa situação toda. Afinal, expor isso pode comprometer o processo judicial. Então, vale lembrar que ninguém esteve também no meu lugar e ninguém leu as coisas que eu li. Portanto, eu peço que não tirem conclusões precipitadas, seja em relação a mim, seja em relação a qualquer outro membro da seleção. Fora isso, eu tenho um outro anúncio importante para fazer. Recentemente, revogaram meu acesso ao Twitter oficial da seleção. E também me removeram do servidor de Discord da seleção brasileira sem motivo algum. Alguém com acesso mudou a senha do Twitter e alguém com acesso me removeu do servidor do Discord brasileiro. Ninguém me notificou de qualquer mudança, ninguém entrou em contato comigo para me analisar de tais acontecimentos e eu não estou sabendo de nada. Outro claro exemplo de como os envolvidos na seleção brasileira estão se comportando e sempre se comportaram comigo. Dessa maneira que vocês estão vendo agora, me tirando do Twitter. Eu anunciei que eu não iria viajar, mas eu nunca anunciei que eu não era mais o líder de comunidade do Team Brasil. Daqui a uma prova clara de que eles continuam a atrapalhar minha função, mesmo depois de eu falar tudo o que estou falando. Dito isso, eu não vou estar mais postando conteúdos oficiais no Twitter da seleção brasileira e nem no Discord da seleção brasileira, já que afinal me revogaram o acesso sem anúncio e sem motivo. Inclusive, alguém no Twitter postou uma carta de repúdio alegando de que eu não represento mais a seleção brasileira. Fato que não foi confirmado por ninguém no comitê, nem por ninguém da Blizzard oficialmente. Agora muitos estão tomando partidos, estão escolhendo lados e estão querendo atacar uns aos outros. Isso não é a coisa certa a se fazer. Eu só quero que essa situação chata e lamentável acabe logo e que todos continuem seguindo em frente. Eu vim ao público apenas para anunciar que eu não irei mais viajar para a Copa do Mundo de Overwatch 2018 devido assédio, ameaças e todo o mal-estar que foi causado por causa da seleção. Nada mais e nada menos. Portanto, eu conto com o apoio de todos vocês e eu espero que vocês entendam essas decisões e esses pedidos. Eu confio que a justiça será feita por meios jurídicos e acredito que tudo vai se resolver. Portanto, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, espero que vocês tenham uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê mais tarde.